Olá Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio aqui do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e hoje tá batendo papo comigo aqui Brasílio Vili. Acertei, né? Vile. Vili, porque eu falei Wiley, né? Eu americanizei o teu nome, né? Chique. Fotógrafo, é um baita fotógrafo aqui de Curitiba e que também tem curso de fotografia online. Nós vamos conversar bastante sobre esse curso aí. Você tá vendendo ele ou ele é gratuito na internet? Não, não. Ele tem o curso, é pago. Eu tenho o canal do YouTube que tem muita, com muito conteúdo e conteúdo de verdade. Não é aquele monte de abobrinha que ficam contando pra te enrolar pra você comprar outro. Não, eu entrego um conteúdo consistente. Você é fotógrafo, qual é a tua especialidade em fotografia? Saio sensuai? Eu fiquei sabendo quem saio sensuai. O que eu faço, imagina o seguinte. E eu sou fotógrafo há 44, 45 anos. Só isso? Só isso. Então, eu sou do tempo de Matus e Além. Ou seja, há muito tempo atrás. Era a era de filme. Eu sou de uma geração que, ser fotógrafo, você ou sabia ou não sabia. E eu estudei muito antes de começar. Comecei consertando uma câmera. Acabou virando uma curiosidade. Virou meu hobby. E, naquela época, você trabalhava com filme. E filme é ou você acerta ou você erra. Então, não existe a facilidade que nós temos hoje. E a coisa foi evoluindo. Eu entrei no mercado. Eu fiz faculdade de fisioterapia. Trabalhei dentro de genética médica. Trabalhei com... Passei no curso de psicologia. Eu digo, vou largar a mão de tudo. Todo mundo diz, você é louco. E eu fiz físio, fiz administração. Larguei tudo e vou ser fotógrafo. Aí, todo mundo olhava assim. Sabe o que é fotógrafo há 40 anos atrás? Eu imagino. Os meus amigos fotógrafos eram japonês na porta da igreja com talãozinho. Porque eles batiam a foto de susto e entregavam. Para a maioria das pessoas era aquilo. E eu fui entrar na área de publicidade. Era boa também. E aí, a área de publicidade, naquela época, era realmente muito bem remunerada. Porque você sabia fazer ou não. E, graças a Deus, eu tive um apoio e um pai e trocínio. Ah, isso é legal. Permitiu, dá um giro. E meu pai era aquela coisa assim. O que você quer, acredite no teu trabalho, vá e faça. Vá e faz. E aí, você vai progredindo. E paramos na fotografia digital, que hoje tomou conta do mundo. É fantástico. Tem suas vantagens e desvantagens. Quando eu comecei também em cinema, né? Na época, se falava cinema, não é? Ela entende diferente. Você fala cinema porque eu também comecei na publicidade. Fazendo filme publicitário. E também ainda era película. Aham. Tinha o vídeo assiste ali, ainda que você dava uma... Você ainda conseguia... Sim. Ter uma referência. Mas era caríssimo. A galera não tem ideia. Não era... Um rolo de 8 milímetros era... Ah, cara. Sei lá. Como se fosse o dinheiro de hoje, seria uns 3 mil reais pra 8 minutos. É. Era mais ou menos isso. E a coisa era brincadeira. Não era. Não dá pra errar. Por isso que antigamente se ensaiava muito. Antes de você falar gravando, né? Não tinha... Hoje em dia você faz. Vai. Erra. Vai. 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 Não paga e comece de novo. Pô, que nem quando eu via making-off de filme no... Antigamente, os erros. Sim. Os ejection lá. Você vê. Você fala, nossa, quanto rolo. Eu ficava pensando, quanto rolo perdido ali. Quanto dinheiro não foi nesses erros, né? E hoje em dia você vai e volta, vai e volta. Eu cheguei a fazer um dos primeiros filmes nacionais com câmera digital. Uma câmera de filme. Filme, mas digital do dia. O digital, que era uma Viper. Não sei se eu já ouviu falar. Isso. O tamanho. Custava 300 mil reais e o kit de lente custava mais 800, assim. Era um negócio, tinha que carregar. Fê, esse aqui é o teu trambolho. Essa câmera, o HD, processar o HD, era um carrinho lotado de HD, assim, como se fosse um storage. Ficava andando do lado da câmera, assim, ó. Isso que era a tecnologia. Já contei muito aqui. O que tem que brilhar aqui é você. Aí você começou na publicidade. Quais clientes legais você fez assim? Quantos cases? Eu não tinha noção do que eu tinha estudado. E eu comecei em um ano, um ano e pouco. Eu já estava atendendo as grandes empresas na época. Volvo, New Holland, Boticário e coisas. E eu entrei e o grupo de fotógrafos em Curitiba não passava nos 10, 15 pessoas. Todo mundo era conhecido porque você tinha que acabar compartilhando também equipamento. Porque você compra uma olho de peixe. Qual é a utilidade da desgraça da lente olho de peixe? Muito restrita. Mas aí vai ter um cliente que vai te trazer aquele trabalho ótimo, mas ele dizia eu preciso de uma gravação com olho de peixe. Aí você se ferrava porque você não tinha. Então algumas coisas eram muito caras. E a gente acabava compartilhando, comprando alguma coisa em comum e vai passando a sacolinha. Vocês inventaram o grupo há 40 anos. Exatamente. E a fotografia foi se transformando, ficou mais popularizada e hoje a fotografia é a coisa mais comum no mundo porque a comunicação nossa deixou de ser falada e escrita para ser normalmente mais visual. Então eu quero mostrar uma coisa. Eu vou no supermercado, me pediram, compra tal coisa. Chega lá, não tem, eu vou tomar um esporro quando chegar de volta. Sim, eu já fiz live. Já fiz chamada de live. Chamada de vídeo. Aqui ó, o que você quer? É esse que você quer. É, escolhe e você não vai ter tanto. E isso tudo é uma ferramenta ótima, mas mudou a maneira de falar, mudou a maneira de se comunicar, principalmente, no cotidiano. Dia a dia, né? O comportamento mudou, né? Teve uma mudança. Exatamente. Você vê hoje, eu vou falar por mim, que eu acredito que, acho que 80% do ser humano faz isso hoje. Quem fala que não faz, está mentindo. Hoje eu acordo, deixo para tomar um café, eu tomo café no TikTok, vendo vídeo. Sim. Primeira coisa, já estou no Instagram, já estou ali. O que é um erro, é um deverinho, é um vício. Você vai no banheiro, eu não consigo mais ir no banheiro, você não ir com o celular. Fica no... É o negócio que se acostumou, o negócio fica ali, consumindo conteúdo o tempo todo. Teve essa mudança de comportamento e não tem jeito, nunca mais vai desempregnar. Sim. Agora, uma coisa que eu quero polemizar aqui com você. Até porque você é de fotografia, eu sou de vídeo, a gente estava aqui nos bastidores falando um pouquinho das nossas dores, né? O que que... Eu vou te falar por mim aqui de vídeo. O que que hoje, como a produtora, o que que dificultou a vida da produtora? E é natural, pode estar falando de se reinventar. A tecnologia avançou. Quando eu comecei, eu comecei, eu tinha 17 anos, estou com 40, faz as contas aí que eu sou péssimo de matemática. E o pai, hein? É, então. Comecei com dizer que era película ainda, era tudo glamuroso, era de caro, muito caro. Assim, para começar uma produtora, eu não sei de fotografia, mas eu imagino que seria muito parecido. Para começar uma produtora minimamente equipada, eu acho que você sabe disso, estou falando para a galera ali. O investimento vai ser alto. Era um milhão, era um milhão e meio, dois milhões. Não era qualquer aventureiro. O cara tinha que ter dinheiro para fazer isso. E muito network, porque só tinha o mercado de publicidade nessa época. Você não tinha as pessoas comuns produzindo vídeo. Tudo passava por agência, era outro mundo. E aí, chegou... O que foi acontecendo? Foi digitalizando. Primeiro passo. Foi digitalizando e foi ficando acessível todo esse equipamento. Hoje em dia, com menos de 10 mil reais, o cara abre uma produtora equipada. Sim. Eu 10 mil exagerei. Mais uns 30. O cara compra um Maczinho usado, Macbook ali usado, compra uma camerazinha da SLR, uma Sony, uma Canon, um joguinho de lente barato. O cara começa. Por isso que hoje... Hoje, às vezes eu brigo com... Isso deve ter a mesma coisa. Eu brigo... Às vezes vem pedir de orçamento para mim que o cara fala... E eu sou um dos mais baratos aqui de Curitiba. Fala assim... Ah, não, mas eu tenho por metade do preço. Eu falo assim... Eu falei, cara, por acaso você achou no LX, é um filmmaker. Ele tem uma produtora? Não, é um filmmaker. Eu falei, não, não dá para... Não estou desmerecendo, mas não dá para concorrer com o filmmaker. O filmmaker está começando. Eu tenho anos de experiência. Eu sei lidar com vários problemas. Só que as pessoas... Primeiro foi esse estágio. Eu quero ver se... Eu estou contando para ver se é parecido contigo. Primeiro foi esse estágio que o preço despencou de R$200 para R$20. Sim. E de R$20 caiu para R$2. O que está ficando inviável. Por quê? Porque agora... O cara pega isso aqui... Você já viu as câmeras do iPhone? Claro que já. Você imagina que eu fui fazer uma opção de comprar uma câmera, eu queria uma Sony, e com a fotografia computacional, que é a parte de tecnologia que hoje a gente está dentro dos celulares, eu digo, eu não vou nem jogar dinheiro fora. Vou gastar R$30 mil, R$40 mil comprando uma câmera que é obsoleta comparada com o celular em termos de tecnologia. A Nikon, a Canon já lançaram suas câmeras dessas, mas estão em um patamar ainda muito alto para um investimento que daí não é meu cotidiano. A fotografia se transformou... Imagine o seguinte, hoje nós temos muita imagem. Temos muitos batedores de fotografias, mas temos muito poucos fotógrafos. Sim. Quando o Sebastião Salgado falou que a fotografia acabou, caíram matando o Sebastião Salgado, e eu analisando hoje o que ele queria dizer com aquilo, ele disse, olha, o Sebastião Salgado não fotografa com uma câmera. Ele passa uma semana olhando o ambiente, que dia, hora, luz, o ambiente todinho para dizer, olha, a foto mais bonita que eu vou fazer, vai ser às três horas da tarde, lá no morro de cima, virado, ou seja, ele construía foto, não com equipamento na mão, ele constrói na emoção dele, antes de fazer qualquer registro. Então, na tua área, na minha área, o que aconteceu? A facilidade de fazer vídeo, agora, eu sou um filmmaker, ótimo, eu tenho minha produtora no meu estúdio, o pessoal diz, Brasília, você faz vídeo aí? Eu digo, não, eu faço para mim um quebra galho, porque eu estou muito longe de linguagem, eu estou muito longe dos recursos e da maneira de você, porque o vídeo é fotografia em ação com uma consciência de comunicação que as pessoas não conseguem entender o que é roteirizar, como é transformar aquela informação em algo límpido e claro, em movimento. Então, o que que era um comercial? Você teve que aprender a fazer em 5 segundos, em 15 segundos, e em 30 segundos, 99% do teu trabalho e contar uma historinha completa em 30 segundos. Quando eu digo para as pessoas, você tem 30 segundos para comunicar a informação, ela é incapaz, ela sabe fazer pedido, eu preciso disso e esse pedido não tem consistência. Então, a minha área e a tua área de vídeo hoje, o investimento inicial aumentou, a oferta de equipamento, o preço caiu, mas a qualidade do trabalho não necessariamente está significativa, porque aí eu tenho outros envolvimentos, mas eu digo, acho isso legal e apavorante. Sim. porque as profissões estão mudando a característica dela. Então, fotografar, logo, logo vão fazer foto melhor do que da minha câmera, mas aquela coisa assim, eu quantas vezes faço aula e eu digo para o aluno, ó, eu te deixo se bater 10 cliques, eu só vou fazer um. Eu garanto que o meu é melhor que o teu. e não é bestiço, se chama aí experiência. Por quê? Porque apertar o botão não começou a fotografar, apertei o botão e eu não comecei a filmar, eu estou acabando de filmar. O que você fizer naquele instante, naquele momento, ali foi registrado e não tem o que se mudar. e fazer as pessoas entenderem que eu posso fazer uma foto e eu posso bater uma foto. Você chega para mim, em Brasílio, eu queria que você batesse uma foto da minha empresa. Quanto custa? Cinco, então. Eu vou de carro, paro na porta, abro a janela, pego minha câmera ou até o celular, porque a panorâmica é mais aberta, aperto o botão, tá? A foto da fachada lá com o enquadramento profissional. Só que tem poste na frente, tem carro, tem gente e você tem uma coisa no fundo chamada loja ou a tua empresa. Agora, se diz Brasílio, eu quero que você faça uma foto. Qual é o horário do sol que fica mais bonito? Qual é o horário que a luz interna é igual a luz externa? Qual é a hora que eu tenho a magia de fazer a tua empresa ser Uau, cara, que fachada legal? Mesmo que ela seja a fachada mais demoníaca, destruída, cheia de lixo que nós temos hoje. Tudo pichado. Como é que eu vou resolver aquela informação? Então, isso só faz quem tem experiência e quem percebe. Só que, lógico, eu vou ter um outro preço muito diferenciado e eu tenho cliente para tudo. Então, qual é o teu nicho de mercado e onde é que eu vou procurar essa coisa? e atualmente está um caos. Porque antes era a televisão que eu publicava, o jornal e a revista. Agora, a televisão, o canal não vai funcionar mais e se funciona é muito caro. Aí eu entro com o Instagram, Facebook, Google, onde é que está o meu canal de comunicação com o cliente. E as pessoas vão ter muita dificuldade em criar essa categorização porque se eu publicar a minha informação do Google e eu pagar esse mesmo investimento no Facebook, simplesmente você não vai ter resultado. Porque o Engine, o software inteligente do Facebook descobre que você está gastando dinheiro e ele simplesmente não te dá resultado porque um bloqueia o outro. Então até você adivinhar qual é as mungunhas que tem por trás, onde é que está a discussão técnica e onde é que você tem que investir, você vai gastar muito dinheiro, quebrar muita cabeça e eu acho que todo mundo deve estar fazendo isso. Eu, você... Eu já passei por isso. Hoje eu já consigo entender bem melhor como é que funciona. Muda a regra no meio do jogo? Muda toda hora. Não, no meio do jogo. Toda hora, né? Nunca para de ficar mudando essa regra. Mas é isso. Assim, não é... A gente tem que entender, Brasil, eu e você, que mudou e a gente tem que aceitar. Não pode ser que nem o taxista que ficou reativo. Ah, não. Tem que falar... Tem que aceitar que hoje o cara tira uma foto com o iPhone com um monte de filtro, um monte de aplicativo e o cara resolve a vida. Sim. Mas ele não é fotógrafo. É o que você falou. Você deu um exemplo muito bom com a fachada da loja. É a mesma coisa. As pessoas falam assim, ah, meu primo... Está bem assim. Ah, você grava, mas o meu sobrinho edita. Não, teu sobrinho não edita, ele está mexendo em um software. Isso é fácil, aprende no YouTube. Nem emenda. É. Aprender um software hoje, a molecada aprende muito fácil e eu acho isso o máximo. Você vai lá, baixa o Premiere, compra lá o pacotinho do Adobe, aí você aprende a mexer um monte de vídeo, aula, tutorial gratuito na internet, no YouTube. Eu acho isso o máximo. A molecada realmente sabe lá mexer como ninguém pode... É capaz de pegar e já aconteceu. Aham. Meu filho, por exemplo, ensinei o Beabab, ele foi me dar dica porque ele consumiu o software. mas ele não sabe contar uma história editando um vídeo. Ele sabe cortar, colar, cortar, sobrepor imagem, mas ele não sabe uma narrativa, construir uma história, qual é a melhor correção de cor para determinada entrega, o que você quer entregar para aquele cliente, qual é a emoção que você quer produzir. Ele simplesmente vai lá... Ele junta pedaços e eu chamo de defeitos especiais. É, e chamam isso de editor. Isso não é editor. Isso aí é saber, o cara sabe cortar o vídeo, sabe ir lá mexer no software. Então mexer no software é uma coisa e ser editor é outra coisa. Não, eu não estou menosprezando, eu sei que tem evolução. E agora está tudo numa lata só. E o apelo comercial que eu tenho hoje é o que eu estou curioso para saber o seu. O apelo que eu tenho comercial hoje na produtora tem dois. Praticamente dois só. Sim. Não é mais um equipamento, tanto que eu parei de investir em equipamento e eu parei. Parei. Porque assim, é capaz do cara chegar aqui com o iPhone e ser melhor que a minha câmera. Eu digo para as pessoas, se ele me perguntou, o Brasil é qual é o melhor equipamento? A minha resposta é curta e grossa. Aquele que você sabe usar. É, exatamente. se é com o iPhone ou se é com câmera. Então, tecnologia tem todo dia. Aprenda a usar, bem usado. Exatamente. Porque a minha câmera já não... A qualidade da imagem da minha câmera já não vai fazer diferença para o meu cliente. Sim. Eu não atendo publicidade. Muito raro acontecer. Mas assim, para o meu público hoje que a produtora atende... Você precisa ter uma head na mão. Não precisa de uma... Exatamente. Não precisa de uma head. Eu não preciso de uma Sony de 40 mil reais. Minhas queiram aqui dão total conta. E aí... Porque é o padrão do meu cliente. Não vai mudar para ele. Aí eu faço o investimento. Eu cheguei a fazer. Vendi. Vendi. Porque eu falo, cara, eu investi uma bala nessa grana e meu preço está lá embaixo. Não dá. Não tem como. Vou vender que é mais negócio. Então, com esse equipamento, eu parei de investir em equipamento. Resumindo, os dois apelos que eu tenho comerciais hoje é duas coisas. Duas coisas. Que um já está morrendo Mas um, um, ter o espaço, ter o estúdio. Ainda muita gente quer ir para um estúdio gravar. Então, tem esse apelo. E o apelo de ter alguém com o olho fora. Porque, por mais que o cara tenha um microfone em casa, tem você, você como começou o canal sozinho, deve saber. Por mais que você tenha a câmera em casa, você tem o microfone lapelinha lá que você compra na Shopping, está tudo certo, baratinho. Você pega o teu celular, bota no tripelzinho que você comprou ali no mercado, na galeria, bota lá em cima do livro e faz o teu vídeo. Aí, você edita nos aplicativos, está feito o vídeo. Ok, não estou tirando o mérito. Mas ainda, qual que é o apelo de algumas pessoas que querem fazer algo um pouco mais sério? que eu falo, pô, é a minha imagem, eu construí a minha imagem em uma carreira, eu não posso simplesmente entregar um vídeo, sei lá, ou falar besteira, ou pagar mico. Então, o apelo comercial que também está acabando é a pessoa vir aqui gravar e ter um diretor, alguém que sabe conduzi-lo para entregar o que ele está querendo. Então, esse é o único apelo comercial que eu tenho. porque fora isso, eu não tenho mais... o meu cliente quer isso. O meu cliente não quer mais qualidade de entrega. Ele não quer mais... Ele só quer uma segurança e um espaço. Isso acontece por causa do grau de consumismo que a gente tem hoje desse tipo de informação visual. Então, antes, se eu tivesse um comercial, o que que acontecia com ele? Ele ia rodar durante um mês. devolver, rever esse comercial e a minha memória conseguia manter isso em registro. Hoje, se eu assistir durante o dia, quantos comerciais você assistiu hoje? Nossa! Antes de vir para cá... Nossa, são muitos! Ou seja, no TikTok e no Instagram você já assistiu tanto comercial que aquilo passou a ser consumo. Né? E se você não tiver um diferencial, eu falo para as pessoas, eu digo, olha, você fez um vídeo ou fez uma fotografia lindíssima. Eu digo, a foto mais difícil é um portré a mais simples. Só que ela é igual de todo mundo. Porque todo mundo olha em menos de um segundo. É. Você não olha detalhe. Então, aí já começa a triagem. Então, eu vi milhões de imagens. Então, como é que eu faço aquela imagem ter destaque em relação ao meu cliente? eu digo, ótimo, vamos gravar um vídeo, vamos começar a fazer o podcast aqui. Eu chego aqui com uma melancia desse tamanho pintada de vermelho e ponho no meio da mesa. Quantos podcasts você já tem gravados? 90, acho, 90. 90. Sabe aquele que tem uma melancia gravada no meio do teu? Eu vou achar isso facinho porque eu vou dizer aonde está a diabo que tem a melancia? eu preciso achar um diferencial de aonde fazer o meu cliente observar aquilo que eu faço. Ou seja, já que o conteúdo que você fala ele tem força, mas ele não tem tanto atrativo porque eu tenho que assistir o podcast inteiro para entender. Se eu tiver um apelo visual o cliente vai dizer é aquele laro. Procura a melancia. Ou seja, eu vou procurar uma informação. como usar a ferramenta não sei o que no Photoshop. Tem um vídeo de um minuto e meio, um de três, um de cinco, um de quarenta e cinco. Qual que eu vejo o primeiro? O mais curto. Sempre o mais curto. Então as pessoas querem consumir o mais curto, mas o mais curto não tem a informação com profundidade para nada. É. Ele é só assim, como liga? Vida e chave. Desliga e pronto. E é assim que a galera está fazendo a opinião política e toda a polarização através de vídeo de trinta segundos. Vamos falar um pouco mais da tua carreira, das tuas fotos. Hoje, você chegou a se especializar em algum setor? Eu já tentei. Como é que é? Quando eu fiz isso, eu tomei o calote do plano color. me arrependi assim profundamente e nunca ponha nada nesse país aqui, todos os ovos na mesma cesta. Então você tem que deixar. Então eu continuo fazendo. O meu foco principal hoje é fotografia feminina, fotografia sensual, mas a fotografia de pessoa comum. Todo mundo, ah, Brasília, você fotografa só modelo? Não. Eu fotografo mulheres. Só que uma executiva, uma juíza, uma advogada não quer que essa foto vá a público? Por quê? Porque a pessoal pode ter ficado maravilhosa, raramente vão me dar direito de publicar, porque ela tem uma outra condição em que isso vai ser entre aspas pernicioso. Mal visto, porque nós vivemos com as pessoas julgando fotografia e não vendo beleza. Eu gosto de fotografar beleza. Quem está, qual é o mercado de beleza de maior consumo hoje? Você chama Instagram. As meninas estão pondo lá e a desgraça maior é a fotografia de puta. Que é fácil. Eu gosto disso. É, então é aquela coisa assim, você faz um portré lindo, maravilhoso, faz uma sessão linda e maravilhosa, mas o destaque vai ser sempre o corpo, aquilo que é consumismo. então quem está se expondo mais ou menos, então você tem que ir controlando a dose. Eu gosto de foto sensual, mas o que que define foto sensual? Eu digo, minha foto não é nem necessariamente sensual, porque eu não quero que tenha a conotação de sexo, eu quero que tenha a conotação de beleza. Então você vai ver pouca foto de detalhe, você vai ver pouca foto de exibição corporal daquelas poses mais ousadas, para não dizer, aganhadas e coisas do gênero. Eu quero que seja a beleza de olhar uma mulher e dizer, olha, que linda que ela é por ser do jeito que está. E a minha imagem que eu gosto é minimalista. Menor quantidade de informação possível para que fique clean. E lógico, somado disso, eu tenho que ter uma luz que modele. E aí eu fui com o tempo aprendendo a modelar essa luz e criar uma característica entre a maneira do olhar, o tipo de lente que eu estou trabalhando e o tipo de iluminação. A maioria das pessoas hoje só trabalham com lentes de grande angular em formato aberto, que cria uma distorção sem tamanho. Só que elas não percebem. Elas não sabem olhar a poesia de uma lente, porque, quando eu comecei, ou você tinha assim, mas tinha, tinha 100 milímetros, 85. Ter lente zoom era assim, pó podre, podre de rico. Era caríssimo. Hoje inverteu, né? Hoje inverteu. Então, o que acontece? Quando eu bato, hoje eu digo, isso aí foi feito com uma 50, com uma 35, com uma 200. eu sei identificar muito claramente qual é a poesia que aquela lente pode me entregar na hora de produzir uma imagem e como é que eu faço essa poesia se virar um app. Aquela escolha, assim, eu falo assim em quase todas as aulas e comentando com muitas pessoas. Imagine o seguinte, quanto você tem de altura? Eu? É. 1,80. 1,80. Legal. Eu tenho 1,67. 1,80, na tua vida as pessoas não têm buraco de nariz. Como assim? Você só olha de cima, você não vê o buraco. Ah! Entendi, entendi. Em compensação, uma das minhas maquiadoras tem 1,43. O que ela olha no rosto das pessoas? Só o buraco do nariz. O buraco do nariz. Então, por um ponto de vista dela, olhando sempre de baixo e ela não tem condições de crescer, você ainda pode abaixar, ela sempre vai dar relevância a um formato de sobrancelha, um formato de buraco de nariz, o nariz está para a direita e para a esquerda e os dentes da parte de cima. Você com 1,80, 90% das pessoas, você vai ver de cima, você não vai ver o respirador e você vai ter certeza que quem fez cirurgia plástica e teve uma indignação de nariz, essa fez cirurgia plástica, porque isso não é natural. E com essa maldita harmonização facial... Eu não vi uma harmonização que não fica uma bosta. É aquela coisa assim, eu digo, gente, ninguém tem cílio, desculpa o português, parecendo pentelho na cara. É. Eu olho para o cílio, não olho para a beleza da pessoa, mas ela está se achando. a crítica, não porque o cílio... É, ele é importante, mas tudo tem que ser a sua dose, nem de menos. Preenchimento labial, a mesma coisa, não vou falar besteira, mas aquela boca inchada daquele jeito, cara, é uma coisa feia para dizer o que parece. Sim. Então, e as pessoas perdem a noção. Perdem a mão, né? Perdem a mão. Você vê aquela sobrancelha que olha para a pessoa e vem dizer, eu olho o desenho do Batman. É ruim. Então, nosso mundo, lógico, tem espaço para tudo. Eu não posso ser crítico de tudo, porque foi moda. Um dia eu vivi uma época que tinha calça boca de sino, topete curitibano e as outras coisas que são... Não, peraí, 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 parou, 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 parou. O que é topete curitibano? Teve um período, eu não lembro a data, eu tenho dificuldade. Tá. As meninas, na fase dos seus 14 até os 16, 17 anos, usavam como divulgação sua o nova moda em Curitiba, que era pegar o cabelo, encher dele aqui e fazer uma torre. Você andando de frente parecia uma parede de cabelo e olhando de lado parece um muro daquele bem fininho. É um troço ridículo. E as pessoas iam querer fotografar com aquele topete, eu digo, olha, em três meses isso aí vai ficar, você vai pagar mico no porta-retrato, porque as pessoas usavam para pôr no porta-retrato. Não quero fotografar com o topete, eu digo, beleza. Eu só fotografo de frente. Jamais eu inclino porque vai ficar ridículo aquela coisa. então eu tenho solução prática também para as coisas que são ridículas. Espera aí, esse topete curitibano é só aqui quem pegou essa moda? Só aqui quem pegou essa moda. Foi um período do que laque, daquela assim, você bate o paredão como diz, aguentava vento, tu poste engenharia de coisa, tinha que ser sofisticado. Então, são coisas de moda, de período, em que eu tenho que descaracterizar para que a pessoa tenha de lembrança algo para o resto da vida. e não só o momento ridículo. O momento ridículo a gente tem vários. A gente olha, a gente olha, ainda... Por que é bom olhar a foto antiga? Para quem é mais velho, se diz assim, eu estava magrinho, minha pele era bonita, ou seja, tinham outros conceitos na hora de você estar apresentando ou trabalhando. Então, essas mudanças, moda, características, que nem o Topete, você viu o período em que começou o clareamento dental. A pessoa clareia o dente mais do que o branco do olho. Eu não consigo mais olhar para a pessoa porque eu só vou olhar para o dente. Fica igual o William Onca. Exatamente. Então, aquela coisa, viram personagens e aquela coisa, só vai perceber o ridículo que está apagando mais tarde. Mais tarde. Mas como o ridículo hoje também não tem... Porque tudo tem câmera, tudo te monitora, você não consegue escapar de nada que não seja monitorado. Se você pegar o seu celular, o Google te persegue, o Instagram te persegue. E aí, vida que segue, não dá para ficar brigando com isso aí, não. E aí, vamos viver e vamos conviver com essa forma de operar. Você até falou da percepção do Google das pessoas. É, porque você vai lá e fica te mandando anúncio, não sei o quê. Só que ele manda anúncio de coisa que você está procurando. Então, às vezes, você sabe o que eu faço quando eu quero comprar alguma coisa? Sim. Eu entro no Google, pesquiso lá, aspirador de pó. E eu não compro na hora. Ah, o preço está bom. Não vou comprar na hora. Eu juro que eu faço isso. Eu espero um tempo. Você recebe as promoções. Eu começo a receber promoção. Vem até mim, eu não preciso nem procurar. Você entra, vai no Google Busca, faz uma pesquisa acima, clica nos links, dali uma hora e meia você começa a receber promoção e paga mais barato. É ruim para quem isso? Está todo mundo ganhando. Eu não acho errado. Sim. As pessoas dizem, é que isso é insportável. É, eu falo, cara, insportável por nada. É só você saber jogar o jogo. Tem que ser... Sim. Você tem que entender como é que funciona. Exatamente. E a gente está aqui se adaptando. Você no teu mercado, se adaptando com o curso, você teve que ir lá fazer o seu canal. Como é que foi esse lance de fazer o canal? Então, aí, ótimo. Meu foco, há três anos atrás, era basicamente cursos. A fotografia passou a ser secundária para gerar a alimentação do curso. Em média, 16 a 25 alunos por turma. Começou a pandemia, zero alunos. Aí, como é que você paga as contas do mês? Tendo uma conta de bom porte, porque a minha estrutura de estúdio é grande, e eu viajava muito. Então, eu saí do mercado Curitiba e passei a ser no mercado Brasil, América Latina e fora do Brasil. Fazendo curso, treinamento em muitos lugares. Sim. Sempre tive um ótimo retorno disso, o ICI. E quando entrou a pandemia, eu digo, o que eu vou fazer? Não, tem que gravar curso, os famosos lançamentos do Érico Rocha. Fez o lançamento? Eu fiz a tortura do primeiro lançamento. Você comprou o curso do Érico? Não, eu comprei, eu comprei uma parte do curso do Érico, depois a gente fez o curso do Érico completo, e teve uma amiga minha, Andréia, que foi a minha, como é que é? Lançadora. Lançadora. Tá. Só que o estresse que eu já estava vivendo, e ficava fazendo tudo aquilo, então você tem que gravar vídeo, tem que aprender outra linguagem, ou seja, o estresse da transformação foi muito grande, eu estou me reorganizando ainda, não acabou, mas eu tive que repensar todo o meu processo. E aí, ótimo, como é que eu vou contar, e aí nessa hora, como você diz, eu falo bastante, eu falo bastante, eu quero um curso que eu aprendesse de verdade, porque os cursos que eu vejo, é informação em dose, eu vou fazer o meu pátio, que o cara não consegue entender o que faz. Fragmentado, não tem transformação. Exatamente. Então, eu montei um curso, um pouquinho mais para você me dizer. Eu montei um curso, está disponível na, no provile.com.br, e esse, esse curso, eu contemplo, conceito de luz, calibragem das câmeras, gerenciamento de cores, coisas que as pessoas, que mexem em fotografia, mas tem isso, tem isso, eu digo, cara, nós mexemos com tecnologia, então, o que que eu preciso para fazer na etapa A, de B, de C, e o pessoal diz, Brasil, ah, você faz, eu consigo fazer fundo branco, seja em vídeo, seja em foto, impecável, impecável, mas ele é uma condição técnica, que 90% não sabe fazer. Eu tenho a felicidade, ele tem muita facilidade, tanto de executar, como, é, explicar isso. hoje, hoje eu também participo da revista Fotografe Melhor, eu tenho uma coluna mensal, muito legal, que é Aula com Brasílio, é, que legal, é, e, que eu vou atualizando, eu tenho um site aqui dentro do Behance, que é da Adobe, que é onde eu tenho minhas fotos com nu e sensual publicada sem censura, mas eu não divulgo, não, nas minhas mídias normais, é para o pessoal da luna, é para o pessoal de curso, para poder ver como é que eu faço as imagens, e como é que são, imagem bruta, imagem tratada. e eu não tenho aquele preconceito, a pessoa chegou lá e diz, Brasília, eu quero que trate, tem a cabeça dela, sabe aquele emborrachamento visual, eu faço, só diz, não diz que fui eu que fotografei, pelo amor de Deus, mas quem é daquele jeito, eu aprendi, depois de sofrer muitos anos, aquela história, o cliente tem razão, o que o cliente tem razão? Primeiro, eu fotografava, e eu achava que me contratavam profissionalmente, para dar uma solução, e que eu, o meu conhecimento era suficiente, e fui descobrir com o tempo, que na tua área é igual, o cliente queria ser o diretor do filme, então eu tenho que deixar ele fazer, eu faço as vezes coisas erradas, para o cliente poder dar o papo, então eu vou lá, fotografo, eu digo, olha o copo vai aqui, e essa peça vai aqui, enquadrei e bati a foto, aí o cliente disse, ah, mas não podia ser mais aqui por lá, pode, você pode mudar até 3 vezes, porque eu tenho no meu orçamento, o TA, taxa de aburrinhação, boa, vou aplicá-la aqui também, para poder, deixar a pessoa, fazer a interferência dela, depois que ela fez a foto dela, ficou legal, mas eu acho que aquela primeira tua, ficou melhor, e volta a usar a foto que eu fiz, como, é a taxa de aburrinhação, então, aí é aquela coisa, mas eu deixei a pessoa brincar, porque, nossa área é uma maravilha, você poder sonhar, e as outras pessoas, não podem ter essa vivência, do que a gente faz, a magia, quer sentir, quer ter a experiência, de participar, isso aí é super entendível, e teve trabalhos que eu falei, olha, não fale que fui eu, eu não publico, não fale, porque assim, mas normal, normal, não fale, não saia falando, não me indica, porque assim, eu falo muito, é engraçado, porque, o seu é, um ensaio fotográfico, provavelmente você deve cobrar assim, um ensaio fotográfico, tantos cliques, tratado, assim, assim, você deve vender por pacotes, né, se imagina o seguinte, eu vendo uma experiência fotográfica, eu entrego todas as minhas fotos brutas, só que a minha foto bruta, não precisa normalmente de tratamento, é, então aquela coisa assim, a pessoa já está pagando a minha disposição, e parte do sonho dela, e eu quero que ela viva esse sonho de ser fotografada, que é diferente do que eu chamo de, tomou um susto fotográfico, entrou no estúdio, trocaram 10 coisas, você fez, botaram você em 10 poses, e você não sabe nem porque que entrou lá dentro, sim, eu quero que a pessoa entre, e vá ter a experiência do que que é ser fotografado, eu vou dizer, olha, conheça melhor teu corpo nisso, naquilo, as pessoas não são perfeitas, o que você vê publicado, é tudo ajustado, todas as pessoas são assimétricas, raríssimas, raríssimas, pessoas têm uma simetria grande, e aí, o que que distingue isso? É a maneira de iluminar, com a maneira de enxergar através da lente, a hora que eu ponho uma lente grande angular, o que eu vejo de luz e sombra aqui, é diferente do que registra na lente, porque ele estica, ele comprime, ou seja, eu tenho um monte de deformação, e eu aprendi a enxergar isso, e fazer essa nuância, e o que as pessoas dizem, Brasil, por que que tua luz tem essa característica? Porque eu digo, eu enxergo luz, é a diferença de, eu não bato foto, eu faço foto, eu não trabalho com luz, eu enxergo luz, não me interessa se está no estúdio, se está fora, onde é que a luz está bonita? Onde é que ela me desenhou a sombra? E meu cérebro já está, o scanner de ver isso, já está tão treinado, tão treinado, é que nem é exatamente, você acaba vendo outras coisas, mas como é que você viu isso? Como é que minha mulher na rua diz, eu ando, viu aquilo? Viu aquilo? Aonde? Quem? Onde? Porque ela vai desligar do olho de você, é feliz, não tem esse vício profissional de olhar, de prestar atenção o tempo todo. Caramba, é complicado, isso que eu, o olhar treinado, é realmente o que faz essa diferença, a gente bate o olho, a gente já sabe exatamente como vai entregar, você vai, eu sou muito assim, você sabe que o Spielberg dirige assim, ele não faz storyboard, nem visita a locação antes, sabia disso? O que ele faz? E eu faço muito isso, eu gosto assim, eu gostava, hoje eu não estou tão atuante na direção, mas eu gosto de entrar de surpresa, eu crio a cena na hora. Sim. Exatamente, eu já fazia isso quando descobri com o Spielberg, eu fazia dessa forma, eu não gosto de ter coisa muito programadinha, porque eu consigo entrar e olhar e ver toda a sequência montada na cabeça, porque é a prática, você já está ali. Você tem culpa na hora, aquilo que você precisa. Exatamente. Brasileiro, eu estou muito curioso do seguinte, o teu curso hoje está aberto? Hoje o curso está aberto. Então ele está no perpétuo. Está no perpétuo. E eu tenho os cursos presenciais que estão voltando, eu tenho muito curso personalizado online. Imagine que eu estou com um estúdio que nem você, remoto, podendo mostrar todas as condições técnicas de iluminação. Eu peguei o meu computador, eu arranjei uma switchzinha de edição muito rápida, eu ponho cinco câmeras, e eu consigo mostrar qualquer situação rolando dentro do estúdio e como é que a pessoa tem que fazer aquilo mesmo remotamente. Então eu tenho feito o curso. O último que eu fiz agora foram duas pessoas nos Estados Unidos, em cidades diferentes. Nossa, que legal. Ah, Brasileiro, ficou muito caro o curso, mas eu posso fazer com mais jeito? Eu digo, pode, você pode pôr até três pessoas, aumenta tanto o tempo, porque eu vou ter que ter o tempo de atendimento. E eu consegui fazer, porque daí você consegue trocar ideias de ambientes diferentes, de culturas diferentes, e você abre esse leque. As ferramentas hoje, como o Zoom, o Google Meetings e outros, permitem coisas que você não teria acesso antes, e principalmente porque as pessoas não sabem usar. Exatamente. Eu sei usar muito bem todas as ferramentas do Zoom, porque eu mexo nisso e eu amo tecnologia. E aí, ótimo. Qual é o software que eu vou usar? Eu uso um softwarezinho chamado Menicam, custa 59 dólares. Ele me permite botar dez telas diferentes de saída, com, como é que é, envelheceu o OBS. Eu trabalho com o Menicam, que me dá muito mais recursos. Eu posso gravar, eu posso editar, eu posso fazer uma série de coisas, que para o meu trabalho resolve 100%. Custo-benefício, lógico. Quando eu quero fazer uma coisa bem feita, eu tenho o DaVinci instalado na minha máquina. Para quem não conhece o DaVinci, é o top de software de edição de vídeo mundial. E ele é gratuito, a versão básica. Ele é gratuito. Ele é gratuito. Você sabe que a galera não está usando tanto? Sim, porque dá medo, né? Dá medo. Eu tentei usar. Eu mesmo. Eu sei. Eu larguei. De graça, e baixa é gratuita. É usar em Hollywood. É que ele tem tanta ferramenta, porque aí é aquela coisa assim, eu preciso ter uma cultura que no Brasil não tem. Você não tem quem te ensine a usar um software direito. Você não tem quem te diga, olha, você vai usar na gravação isso, isso, isso. Eu preparo a câmera desse jeito, porque eu vou trabalhar no DaVinci desse jeito. Exatamente. Nós não temos ninguém que possa fazer treinar esse tipo de coisa, no Brasil em profundidade. Então, o que você faz? Tentativa e erro. Tentativa e erro. Mas você perde a paciência porque o Premiere está mais fácil, o Final Cut está fácil. Mas sabe qual é o problema do DaVinci? Que eu enxerguei aqui. O DaVinci é muito completo. Ele é muito completo. Porque se você for comparar o DaVinci, ele é um programa que é o After Effects da Adobe junto com o Premiere, junto com o Photoshop. É tudo junto. Então, ele é um programa com processamento muito pesado. E não é qualquer computadorzinho que aguenta. O Premiere abre em qualquer porcaria. Entendeu? E a galera que não tem um puta PC gamer, de um PC de oito pau, consegue. Tem que ter um computador desse para dentro do DaVinci. Esse é o problema. Agora, com o Premiere, o cara com qualquer caco vai ralar, vai sofrer, vai travar a timeline, vai. Mas é que imagina o seguinte, 90% dos recursos, às vezes, do DaVinci também, você não vai usar. Eu uso por perfeccionismo. Ele tem um gerenciador de cores que eu acho assim, absurdo. Sim, ele entrou no Brasil muito forte com tratamento de cores. Por conta do Adobe Premiere, não me dá correção suficiente, não me criaram os perfis. Então, eu entrei com... E lógico, felizmente, com a fotografia, eu também trabalho com imagens muito grandes, de 50, 100 megapixels. E se você não tem um computador que aguente o tranco, a placa de vídeo mínima é de 12 GB de VRAM. Você está com lá, no mínimo, 12, 16, 32 GB de RAM, fora processador múltiplo. Então, quando você tem uma maquininha lá que está trabalhando com seis processadores, Core i7 para editar, e lógico, tela suficiente. Exatamente. Então, o investimento é pesado. Você dá curso também de DaVinci? Sim, sim. Não, não. DaVinci, não. Na parte de vídeo, eu não faço nada, porque já tem um para ter dor de cabeça o suficiente. Cada macaco no seu lugar. Tem gente muito mais competente e a gente tem que reconhecer isso. Mas eu vou fazer uma pergunta que eu acho que você já escutou muitas vezes. Mas é que eu quero... Eu adoro falar disso, que é muito engraçado. Imagina... Eu fico imaginando... Se comigo já é chato, imagina com você. Como eu trabalho com vídeo, qualquer festinha de aniversário, churrasquinho, não sei o quê. Ah, Daniel, tira a foto. Você que manja. Eu falo, amigo, é vídeo. Eu faço vídeo. Eu não sei tirar uma foto direito. Sim. As pessoas entendem que você faz vídeo. Aham. É que nem... E você é fotógrafo. E você que faz foto, mas vídeo automaticamente. As pessoas tem essa... Eu fico imaginando você, que é um fotógrafo bem reconhecido, num churrasco de amigos, de família. Você não trouxe a câmera? Você não trouxe a câmera? E quando vem... Tira o celular, Brasil. Tira você. E quando aqueles daqui chegam, eles dizem, olha, tá a câmera. Eu digo, mas por quê? É. Se você me convidar para ir, você se disser, oh, Brasil, eu vou ter um evento pessoal e eu queria que você gravasse para mim, eu tenho dor de presente. Não tem problema nenhum. Agora, se eu chegar lá e a pessoa me der a câmera, eu ponho a câmera e vou embora. Porque eu fui... Ou seja, é falta de respeito ao meu... É que nem chegar em evento e perguntar para médico. Você pode ver minha... Exatamente. minha nossa aqui. É insano. Não, isso não. Mas isso tem... Tem parente advogado que você teve... Ah, eu vou consultar ali o meu primo, que é advogado. Pô, que saco, cara. A gente acaba se divertindo por... Lógico que eu vou dizer. Você se diverte vendo eu passo o horror vendo outros fazerem. É. Tá fazendo merda. Mas tá aí. Eu não vou fazer de graça. Eu não me ferrei para chegar aqui no... Não, eu não vou. Eu não faço. Dependendo da situação, você faz. Mas a maioria, realmente, eu não... Acabo não. Pulando fora. Mas é chato, né? É chato. É chato. Porque agora todo mundo tem um celular. Tira, tira, tira. Você não pode filmar para mim um trechinho? Não tem? Não veio ninguém para fazer? Faz o seu vídeo. Faz o seu vídeo. Você precisa apertar o REC? Faz aí, meu amigo. Normal, normal. Abagaçou, né, cara? Abagaçou. Cara, que legal você estar voltando para o curso presencial. O online está aberto. Está rodando. Está em aberto. Está rodando. Fez o lançamento e não teve no perpétuo. Uhum. Perfeito. E aí, que comprem bastante. E aí, eu tenho... Fala, fala. Eu ia te perguntar um negócio. Quem quiser conhecer, está lá no Instagram. Eu tenho o Instagram Brasil Vivo. Eu tenho três Instagrams de odontologia, de foto corporativa e o meu pessoal, que, na verdade, quem gerencia é a minha mulher, em que eu tenho publicado as fotografias femininas na maior parte das vezes. Você sabe que a graça que me encontrou é isso que eu saquei. Porque na hora que eu fui fazer o post do Instagram lá do convite, eu achei você em três... Eu fiz uma confusa. Pode ver. No meu pessoal está um outro, no dele está outro arroba. Eu tive que acabar fazendo isso porque foto corporativa eu faço bastante. Mas aí chegaram assim, os advogados brasileiros, eu não posso indicar o teu site para o juiz, não sei das quantas, porque ele vai abrir lá, só tem mulher. É sensual? Ah. Ah, então tá bom. Eu tenho um monte de preconceito na área. Então, ou seja, cada área tem o seu mimimi. Então vamos respeitar os mimimis e eu vou colocar um lá só foto corporativa que não tem nenhuma que não crie constrangimento para pessoas cuja a expansão mental só pense em besteira. Olhem com beleza e não com julgamento. Exatamente. E aí é difícil. Quero te fazer uma última pergunta que eu estou curioso. Toda a tua trajetória de foto, eu sei que pelo teu calibre como fotógrafo, você foi muito bem remunerado, mas a gente, falando agora na atual conjuntura da humanidade, da evolução, a gente sabe que não é o mesmo valor, a gente sabe que a coisa mudou, que a gente se adaptou para sobreviver. Sim. Não tem o que fazer. E hoje em dia, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que eu já sei a resposta. É mais lucrativo da curso, presencial online, do que foto, né? Você imagina que os dois, é que cada hora, cada momento de vida, você tem um pique diferente. Eu já bati os 60, você diz, Brasília, vamos fotografar na praia. Você fala, eu não vou. Eu não vou, eu não vou fazer vídeo do praia. eu vou ter que andar pra caramba, eu vou ter que fazer coisas que eu fisicamente não necessariamente não tenho mais treino para fazer aquilo. Não que eu não goste. Agora, se diz, Brasília, eu posso fazer foto na praia por dois dias. Eu digo, ótimo, essa eu já estou dentro. Porque dá tempo de comer o camarãozinho, descansar. Eu não vou ter que trabalhar que nem um cabelo o tempo todo. Então, você acaba fazendo opções. O curso tem horas que é melhor remunerado, horas a fotografia. E se você fizer bem feito qualquer um deles e conseguir dar foco na tua cabeça, não é fora, é foco na tua cabeça, você vai conseguir ter uma remuneração em cima daquilo condizente. Porque nós vivemos em rede social o tempo todo. Eu, se você me, essa pergunta, eu vou te responder complementar é o seguinte, quando começou a pandemia, eu entrei em pânico, porque não tinha curso. E aí eu digo, o que eu vou fazer na minha vida? Sim. Porque eu fiquei fazendo cursos fora de Curitiba, na cidade, eu não sou mais reconhecido, todo mundo sabe quem é Brasílio, mas nunca viu aquela coisa, não viu a figura ou não contratou. Sim. Então, quando eu falo, eu falo, olha, deve ser muito caro, eu não vi trabalho ultimamente e tudo mais, eu disse, o que eu vou fazer? Eu entrei no grupo que é o BNI. Ah, o BNI. Inclusive, você falou que tem perguntas. Eu faço parte do grupo, do grupo Elite, é o maior, nós somos 100 empresários. Eu já firmei e esse grupo, ele faz com que você, aquela solidão que você tem como empresário, seja suprida, eu tenho gente para discutir, hoje eu participo com várias pessoas, me foi extremamente benéfico, porque eu tenho a Carla, que faz consultoria na área financeira de reorganizar a empresa, peguei a consultoria, peguei a Thaís Eleonardi, que é especialista em comunicação. Olha, eu falo em vídeo, eu sou professor, eu sei muito bem, mas eu não tenho mais a tarifa de vídeo. E ela tem uma habilidade excepcional, ela foi repórter, e ela sabe treinar as pessoas. Tipo, vem cá, vamos reavaliar o que eu estou fazendo e como é que está a minha comunicação de fora. Então é aquela coisa, muita gente me chama mestre, mestre, eu odeio ao mesmo tempo que eu gosto, porque mestre me põe longe das pessoas, sim, mas ao mesmo tempo é o reconhecimento daquilo que eu já fiz, eu não posso também negar. Sim. Então agora, como é que eu transformo essa palavra mestre em algo próximo a mim e que eu continuo tendo a comunicação normal com as pessoas? Eu não quero entrar em idolatria, eu não quero entrar em ser aquele... Não, ele é besta, ele é isso. Não, eu quero continuar perto das pessoas porque são elas que me fazem o mundo ser feliz. Exatamente. São elas que me trazem. Então esse bate-papo, o que é? É troca de informação, é reconstrução de ideias novas que eu preciso para alimentar a minha figura humana. Você já escreveu algum livro? Tem, livro não fui eu que escrevi, mas eu tenho um livro publicado de Nui Sensual, na Editora Europe, que faz parte de uma coleção interna deles. Mas está nos projetos, na verdade vai ser um livro de fotografia contando como eu faço e como é que eu penso em imagem. Deixa eu ver aqui, acho que... Deixa eu ver se tem... Só um segundo aqui. Aqui, ó. O Júlio Campos é do BNI. Ele falou, Brasília é um profissa top. Participamos de um grupo do BNI. Não perco esse, hein? Um abraço aí para o Júlio Campos. Obrigadão, cara. Adorei o papo. Esse é um papo. Esse seria um episódio que acho que a gente ficaria aí umas três horinhas batendo o papo aqui. Que aqui, ó... Não é que nem... Quando eu vejo os convidados... Adoro. Adoro. Mas eu me sinto muito deslocado. Quando eu vejo o pessoal aqui do mundo nerd, tudo mais... Tem um boy, um gente jovem que fala de anime, que fala de game, eu estou muito perdido. Aqui o papo com você é um pouco mais que eu me sinto mais... Mais à vontade, com propriedade, para falar. Obrigadão, cara. Senhor. Valeu. Muito obrigado. a participação ter vindo até aqui. E se inscreve aqui no canal, dá aquele joinha que o algoritmo entende que você está curtindo. Espalha mais a palavra. Vamos chegar logo a esses mil inscritos. Até o próximo.